Música Quem foi que disse que o frevo era só coisa já linda Falou porque não olhou a folia vindo na esquina Quem foi que disse que o frevo era só coisa já linda Falou porque não olhou a folia vindo na esquina Pernambuco é aqui em todo fevereiro Pernambuco é aqui no interior mineiro Segura a coisa, aperta a coisa, não deixa a coisa fugir Segura a coisa, aperta a coisa, não deixa a coisa fugir Pois essa coisa é uma coisa passageira Que acontece quando chega o carnaval Carangola é a capital de um frevo Que rola ultimamente no interior mineiro Carangola é a capital de um frevo Que rola ultimamente no interior mineiro Quem foi que disse que o frevo era só coisa já linda Falou porque não olhou a folia vindo na esquina Quem foi que disse que o frevo era só coisa já linda Falou porque não olhou a folia vindo na esquina Pernambuco é aqui em todo fevereiro Pernambuco é aqui no interior mineiro Segura a coisa, aperta a coisa, não deixa a coisa fugir Segura a coisa, aperta a coisa, não deixa a coisa fugir Pois essa coisa é uma coisa passageira Que acontece quando chega o carnaval Carangola é a capital de um frevo Que rola ultimamente no interior mineiro Carangola é a capital de um frevo Que rola ultimamente no interior mineiro